Olá, Enzo e Valentinas, como estamos? Pois bem, eu não sou de Bingabá não, sabe? Mas hoje eu caprichei. Caprichei porque é pra falar dessa proga, desse chernoboy, Tristan Thompson. Foram inúmeras traições, dos piores jeitos possíveis. Ele engravidou três mulheres diferentes. Não é pai presente pra nenhuma criança. E além de estragar os relacionamentos que ele teve, ele também destruiu amizades de anos. E ele não só destruiu a amizade da Jordan e da Kylie, não. Ele também destruiu a amizade da Larsa com as Kardashian. Inclusive, o tratamento que a Larsa recebeu da Jordan foi completamente diferente. Porque enquanto o da Jordan foi bem público, o da Larsa foi na miúda. Simplesmente um belo dia, as Kardashian deixaram de seguir a Larsa. E a Larsa se escafedeu. Falou umas coisas ali, umas coisas ali das Kardashian, mas ó, sumiu. Digamos que esse vídeo é um acontecimento pro espum dos podres do Tristan Thompson. Porque com essa notícia de um terceiro filho, nosso cristal canceriano se manteve calada a cada manchete que saía. Sendo vista em público apenas uma vez. E uma das poucas coisas que ela disse no Twitter desde então foi Thank you. Love you. Como assim, Chloe? Se você tá querendo saber o que a Chloe tá achando disso tudo, você está falando com a pessoa certa. Muito prazer. Eu sou o Breno Moreiru. Seu sommelier de tretas gringas. Que sou arroba Breno Moreiru no Twitter, no TikTok e no Instagram como arroba Breno Moreiru. E aqui no YouTube também, né? Por favor, deixa o seu like, se inscreva, manda esse vídeo. Porque se você gosta de fofoca, esse é o canal. Espalhou-se como fogo a notícia de que Tristan teria engravidado mais uma mulher. Ele agora com o terceiro filho e chocando um total de zero pessoas, né meus amores? Tristan viajou pra Houston, Texas, pra comemorar seu aniversário de 30 anos que foi no dia 13 de março de 2021. Acredita-se que foi nesse mesmo período que ele engravidou Marilee Nichols. Eu não consegui apurar exatamente como eles se conheceram. Mas a dona Marilee é uma personal trainer que mora e trabalha em Houston, Texas. Vale dizer que Houston não é aquela coisa que fica assim perto de Cleveland. Onde o Chernobyl fica jogando, trabalhando, não. E muito menos de Los Angeles, que é na outra ponta do país e é onde ele estava morando com a Chloe. Aí o Tristan confessou ter feito um com a Marilee várias vezes em um hotel lá no Texas depois que eles foram a uma festa juntos. Mas diz que aquela noite, a do aniversário dele, foi a única que eles tiveram relações de tutupá. Inclusive eles trocaram mensagens antes de se encontrar. E ela havia prometido uma surpresa de aniversário que ele sabia que significava seque-so. Mas o que me deixa preocupado aqui é outra coisa. Como assim várias vezes eles fizeram um nheco-nheco e depois ele diz que eles só se encontraram uma única noite. Tem uma coisa estranha aí, né? Por quê? Como que você faz várias vezes em uma noite só? Quantas vezes o senhor Tristan Thompson, o maior Chernobyl de todos os tempos, dá no coro em uma só noite? E por que isso me faz pensar que esse seria o motivo dessas mulheres ficarem toda ensandecidas com esse homem? Essa usina ambulante de Chernobyl. Assim, olhando aqui pra essa foto do Tristan, será que realmente uma sentada nesse homem de 2,6 metros com uma mala pronta pra viajar? Um braço deste tamanho. Duas tetas enormes. Vale a pena? Levando em consideração o estrago que ele faz na vida de todo mundo que ele se relaciona? Cuidado com o que você vai responder, viu? Pense bem no que você vai responder. E assim, quando o Tristan ficou sabendo que a Marali tava grávida, ele lançou uma ordem judicial para que ela fizesse um teste de paternidade até novembro desse ano, do qual ela não fez. E ele até diz que pagaria a pensão alimentícia se ele realmente fosse o pai da criança. Até aí tudo bem. Mas se eles fizeram essa criança durante o aniversário dele, isso quer dizer, Enze Valentina, que o Tristan ainda estava em um relacionamento com a Chloe. O cultivo de galha só cresce. Mas a lama não para por aí, porque a Marali... Parênteses pra esse nome. Que nome é esse? Marali? Pelo amor de Deus! Que nome feio, gente. Enfim, a personal trainer Marali Nichols e seu advogado afirmam que o caso de Tristan e Marali tinha começado pelo menos cinco meses antes do aniversário dele. Que, pelas minhas contas, isso dá o quê? Novembro. Então esse homem tá traindo a Chloe há cinco meses de uma virada de ano pra outro. Que isso é novembro de 2020. E aí pra manter esse contato, diz que a dona Marali viajava de Houston pra Califórnia. Lembrando que isso não é perto. E pior, os dois continuaram a se ver depois que ela ficou grávida. A cereja do bolo é que essa criança já nasceu no dia 3 de dezembro e é um menino. O que pese é que no meio de um momento assim tão especial, né? Que é o nascimento de um bebê. A mãe teve que cortar o clima pra entrar na justiça contra o Tristan. Essa parte eu até concordo muito. Apesar de ser um momento assim muito especial, muito particular da mãe, que deveria ser tranquilo. E não envolveu a batalha judicial, mas enfim, o Tristan merece, né? O motivo pra ela querer processar ele é pra pedir pensão alimentícia. Não somente. Um reembolso pelas despesas médicas, custos relacionados à gravidez e também custos após o nascimento da criança. A Marali também anexou prints de uma conversa que ela teria tido com o Tristan. Essa conversa eu queria dizer que é no mínimo preocupante. A mensagem, se segura aí nessa cadeira que você tá, onde quer que você esteja sentado ou em pé, onde quer que você esteja assistindo esse vídeo, atenção. Essa mensagem foi enviada do Tristan pra Marali entre, sei lá, junho e agosto. Eu não consigo ver direito aí no print não, mas ela diz o seguinte, abre aspas. Você sabe como eu me sinto. Meus sentimentos não mudaram e eu não quero me envolver. Se você acha que ter esse bebê vai te garantir algum dinheiro, você está completamente enganado. Você sabe que eu vou me aposentar depois dessa temporada. Então, em termos de pensão, vai ser o valor de um seguro desemprego, Marali. Por ser no Texas, vai ser apenas algumas centenas de dólares. Então, é melhor você aceitar os 75 mil que eu tô te oferecendo, do que ter um filho com um pai desempregado. Senão, o que vai sobrar pra você é um pai que não vai se envolver com a criança e uma pensão de algumas centenas de dólares por mês. Fecha aspas. Poder. Poder, poder, poder. É importante mencionar que, nesse 75 mil que o Tristan ofereceu, ele também sugeriu uma boa. E também ele tava tentando oferecer esse 75 mil porque ele falou que ia se aposentar da NBA após essa temporada. O interessante, inclusive, é que o Cherno Tristan entrou com um pedido emergencial exigindo sigilo pra esse caso. Pra que nenhuma das partes fale sobre o processo em público. Um dos motivos apontados pelo Tristan é que a Marali estaria fazendo isso pra ganhar fama e notoriedade às custas dele e às custas desse processo. O TMZ, inclusive, teve acesso a alguns documentos em que o Tristan afirma que Marali tem dado entrevistas à mídia e vazando informações pessoais nas redes sociais. Resumindo, o Tristan quer manter todo o processo em segredo, incluindo qualquer descoberta ou evidência enviado por qualquer um dos lados ao longo de todo o processo. Ele também quer que o tribunal tome medidas cabíveis em relação a Marali pelos supostos vazamentos. Mais especificamente, o Chernoboy quer que o juiz estabeleça uma multa de 30 mil dólares caso esse acordo de confidencialidade seja quebrado. Onde a fumaça é fogo, né? Pra que ele quer manter tantas coisas em segredo? Eis que, do nada, a Marali vai pros stories lavar a roupa suja. Bem chique, né? Abre aspas. Transparência e honestidade foi o que eu sempre pedi. O amor que fizemos. Eu me abrindo pra você, de muitos jeitos, e te mostrando minha vulnerabilidade. Foi tudo um erro. Nunca mais. Nunca te pedi pra deixar a Chloe. Que fique claro. Eu só quero que você cumpra as promessas que você fez pra mim, Tristan Thompson. Pra nós. E ela colocou aí um emoji de bebê. Não é só ela e o Tristan, não. Que ela tá falando no nós. Você me machucou profundamente. E eu não tô nada bem. Aí, nos outros prints, ela fala que não vai permitir que nem ele, nem as Kardashian banquem essa imagem de perfeição. Porque de perfeitos, eles não têm nada. E ela vai expor eles na internet. Abre aspas. Ela continua. Se algo acontecer comigo ou a minha família, vocês sabem quem são os responsáveis. Chamou na xinxa, né? Aí, ela continua falando que ele ia deixar a Chloe. Que ele ia se aposentar da NBA. E se mudar da Califórnia. E aí, ela também falou que o Tristan tinha levado a Ellie, a amiga, pra uma festa da Doja Cat. E aí, ela se pergunta assim. Por que ele teria falado tudo isso à toa? Se ele não queria nada comigo. Aí, ela postou também o print de uma conversa com o Tristan. Pedindo pra conversar sobre esse assunto. A gravidez. E que ela não envolvesse o nome das outras pessoas. Mas sim. Uma informação que me desestabilizou foi. Abre aspas. Você sabe que o Drake se deitou com a Kylie ano passado. Mas não é homem o suficiente pra falar com o Travis. Ops. Toma aí. Boa noite, galera. Amanhã tem mais. Fecha aspas. Arrepiou o cabelo até das partes mais escondidas do corpo aí, né? Mas saiba você que esse perfil é fake. Não. Quando eu vi isso, claro que eu fiquei muito impressionado com as informações. E aí, eu fui verificar se era verdade mesmo. Afinal, fake news nesse canal, aqui não. Aqui é informação de qualidade. Como se já não tivesse treta o suficiente, a criança já nasceu. E a Marali postou uma foto no Instagram, dizendo o seguinte. Abre aspas. As coisas parecem muito difíceis agora. Mas eu sei que, eventualmente, tudo isso acabará. E meu filho e eu, poderemos viver uma vida feliz. Eu cometi um erro, mas sou humana. Não vou postar nenhuma foto pessoal por um tempo. Pois não quero machucar minha família. Olha, agradecemos desde já pela compreensão. A TT, a gerência. Só faltou isso, né? Realmente, as coisas estavam bem difíceis para a Marali. Porque depois, ela apagou o post que estava com essa legenda. E agora, o Instagram dela tem cinco fotos só. Inclusive, a própria Chloe foi citada nesse processo. E o interessante é que ela aparecia como ex-namorada do Tristan. Aliás, há quem diga que a Marali parece com a Chloe. E por falar nela, nosso cristal canceriano lapidado em forma de lágrima. Reatou com essa coisa. Que eu nem vou chamar de relacionamento, não. Eu vou falar que ela tinha essa coisa com o Tristan. Porque eles acabaram se reaproximando durante a pandemia. Inclusive, Enzo e Valentina. Não custa relembrar que a Chloe, canceriana, que só ela escreveu um textão de parabéns no Instagram pro Chernoboy. E meu Deus. Vamos lembrar que enquanto ele devia estar lendo essa mensagem, ele ainda estava traindo a Chloe. E aí, vamos ler esse post juntos porque... Nossa. Abre aspas. Aqueles que estão destinados a ser um do outro, são aqueles que passam por tudo que é feito para separá-los. E se tornam ainda mais fortes do que antes. A única coisa mais forte do que antes é a safadeza do Tristan e a galha da Chloe, que fica mais pesada e maior. Aí ela vai lá e continua. Obrigada por me mostrar tudo que você disse que mostraria. O caráter de centavos que ele te mostrou, Chloe? Aí ela fala, o pai que você é, ausente. O melhor amigo que você é, traíra. Estou muito grata porque posso fazer nada com você. E parece que isso já é tudo. Realmente, né, Chloe? Você não precisa fazer nada para ele te trair. E o tudo, é tudo de ruim que ele traz para sua vida. Eu espero que você saiba hoje e todos os dias que você é amado por mim e muitos outros. Isso é bem verdade. A gente vai ver quantas outras o Tristan amou ao longo desse vídeo, né? Aí continuando no post, ela dá boas-vindas aos 30 anos dele e termina com... Abre aspas. Mal posso esperar por todas as memórias. Agora que a vida começa a ficar boa. Deus, por favor. Imagina se a vida da Chloe começasse a ficar ruim. Olha, tem até a idade do meu cristal canceriano lapidado em forma de lágrima, viu? Porque tá pra nascer uma mulher que não se valoriza. E tem um homem que faz questão de desvalorizar ela cada vez mais. Assim, antes disso, eles já tiveram muitas. Mas muitas idas e vindas nos últimos anos. Teve a traição do Tristan quando a pobre da Chloe tava lá parindo a filha deles. E assim, a primeira vez que eles terminaram de vez foi porque o Tristan beijou a Jordyn Woods. Meu cristal. Ex-amiga da Kylie. Amizade essa que também terminou por causa do Tristan. Inclusive tem vídeo aqui falando sobre a vida da Jordyn depois do término com a Kylie. Vou deixar aqui pra você assistir. Isso aconteceu lá em 2019. Apesar, assim, de tudo de ruim que aconteceu entre Tristan e Chloe. A Chloe depois ficou mais low profile do nada. E assim, é igual o menino pequeno, né? Se tá calada é porque tá fazendo coisa errada. E tava mesmo. Porque os dois reataram em 2020 e terminaram de vez. Pela segunda vez. Em maio de 2021 por causa de mais traições por parte do Tristan. Só pra refrescar sua memória. Esse último término foi porque uma mulher chamada Sidney Chase. Alegou que tinha tido um rali-rola com o Tristan. Isso não quer dizer que a Chloe se afastou completamente do Tristan nessa época não. Porque logo depois eles foram vistos juntos passeando com a True. E assim, né? Pra começar o namoro com a Chloe. O Tristan já tinha um filho. Com uma mulher que ele largou. Pra ficar com ela. Aí depois eles tiveram a True. E agora ele aparece com o terceiro filho. Enquanto ainda estava em um relacionamento que ele tinha reatado com a pobre da Chloe. Eu queria muito me aprofundar em todos os podres do Tristan. Mas não quero que esse vídeo vire um longa-metragem. Porque essa história rende, viu? Ô história que rende! Mas assim, você pode comentar aí se você tem interesse em saber. Porque aí eu já me movimento aqui da minha parte pra trazer esse vídeo pra você também. E tudo pronto. Por mais que a Coco não esteja com o Tristan nesse momento. Além de ter terminado com ele em junho por causa da treta e da traição com a tal da Sidney Chase. Eu, Breno, acho que deve doer mais ainda descobrir meses depois que ela continuou sendo traída. Mesmo dando mais uma chance pro Xerno. A mulher não tem um segundo de paz. Realmente lapidada em forma de lágrima. Porque o que ela mais deve fazer é chorar. Nesse meio tempo que saiu a notícia sobre esse escândalo. E também sobre o nascimento do novo filho. A Chloe, mal e mal e tem aparecido na internet. Por exemplo, no dia 28 de novembro. Ela tweetou. Pombas da paz e um coração partido. Não por causa do Tristan. Mas pelo falecimento do Virgil Abloh. O designer que criou a Off-White. E estava à frente da Louis Vuitton. Aí no segundo tweet. Ela diz assim. Te amo. Obrigada. Chega a ser bizarro. Porque esses dois tweets dela. Até dariam pra ser colocados em contexto com toda a situação com o Tristan. Muita gente pensou isso. Quando você vai lá ver os comentários desses tweets. Mas ela estava agradecendo. Porque o Keeping Up tinha recebido um prêmio no People's Choice Awards. Eu queria trazer esses tweets. Pra dizer assim. Que publicamente. A Chloe não comentou sobre essa pachorra do Tristan. Mas fontes próximas a ela. Disseram à revista InTouch. Que o nosso cristal lapidado em forma de lágrima. Está se sentindo como a maior idiota do mundo. Humilhada. Arrasada. E piora viu. Por que? Segundo uma fonte. Outra fonte. Ou a mesma. Não sei. A Chloe ficou sabendo desse escândalo. Primeiro. Pela mídia. E não pelo Tristan. Que ele não tem hombridade o suficiente. Pra isso. A gente já sabe né. O que mais me impressiona também. É assim. Nessa altura do campeonato. A Chloe esperar algo digno do Tristan. Enfim né. Essa fonte disse o seguinte. Abre aspas. Chloe ficou profundamente chocada. Quando descobriu. E ainda ficou mais chocada. Pela forma que descobriu. Ela ficou sabendo. Por mensagens nas redes sociais. Que sua equipe estava recebendo. Muito antes da história ser publicada. É muita vergonha que o Tristan faz a Chloe passar né. Seja reatando. Seja pelas traições. E continua tá. Abre aspas. Chloe pode agora estar dizendo. Que eles se separaram desde a primavera. Mas essa não é toda a história. Primavera lá no meio do ano. Que foi o de junho. Ele estava dando uma última chance ao Tristan. E ele estava fazendo terapia. Estava solteiro. Não estava se metendo mais em problemas. Para ver se teria chance deles voltarem. Enquanto isso ele traiu a mulher em março. Não somente a família está furiosa. Por Chloe estar passando essa vergonha em público. Novamente. E que essa será a última vez que isso acontece. Elas, as Kardashian. Dizem que como pais. Eles têm até uma relação boa. Mas voltar a ser um casal. Aí já é longe demais. Tudo bem que eles têm uma filha. Mas se for pensar no quesito exemplo. Que vai dar para ela. É melhor ensinar que vale a pena. Passar por cima de tudo isso. Inclusive de si mesma. Só para ter um homem mau caráter por perto. Porque ele é pai da filha dela. Ou vale a pena se valorizar. Para a True entender que a mãe se valoriza o suficiente. Para cuidar de si mesma. E ainda manter uma relação minimamente respeitosa. Com o seu pai que não presta. E que assim. Eles não precisam ser um casal para isso não. Sabe? É só se respeitar e cuidar da filha junto. Chloe. Se você estiver assistindo esse vídeo. Vale a pena você insistir. Em querer ter família com um homem mau caráter. Desse jeito mulher. Chloe. Me ajuda a te ajudar. Olha meu anjo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Viu? Eu estou até tremendo aqui. As veias saltando. Mas se for para falar mal do Chernoboy. Conte comigo. Muito obrigado pela sua companhia. Sem você. Eu não conseguiria ter chegado até o final não. Estou até sem voz quase. E se você chegou até aqui. Ajuda eu. Se inscreve no canal. Manda para um colega. E te espero no próximo vídeo. Neném. Tchau. 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 Obrigado.